Olha, nos últimos meses o preço da carne bovina disparou, aliás, o preço de muita coisa, né? Pra aliviar um pouco o bolso, é preciso buscar alternativas mais baratas, pra quem não abre mão da proteína animal. O frango é uma dessas alternativas. O quilo pode ser encontrado por 10, 12 reais, às vezes até mais barato, se achar uma promoção. A Patrícia Piazza, que é a dona de casa de mão cheia, já tá atrás pra gente de receitinha. Não tem pra onde correr, não tem jeito de variar nas horas das refeições, porque tem que ter uma carne sempre, né, Paty? E o frango é uma excelente opção. O que você já aprendeu aí pra gente hoje? Exatamente, Manu. Gente, esses dias eu fui, inclusive, no açougue e levei um susto ali, né? Carne contra filé ali, passando dos 30 reais, no açougue, que costumava ser baratinho, 25 reais, preço de contra filé. Tá complicado, viu, Manu? A gente tem um período de seca e a gente sabe que interfere, né, na questão da produção das vacas. Tem também a questão que tá tudo aumentando, por isso a gente vem com essa dica aí de economizar usando, então, o frango, que é um produto mais em conta. E quem vai ensinar pra gente umas receitinhas aqui, práticas também, baratas, é a Tatiane Rosa, que é dona de casa de mão cheia. Ela, sim, é dona de casa de mão cheia, Manu. E a Tati vai ensinar pra gente, então, uma dica simples, começando aqui com o frango de tirinhas, Tati, é isso? É, é tipo um filé de frango, né, que você corta em tirinhas de mais ou menos meio centímetro ou um centímetro. Você tempera com alho, sal, pimenta calabresa, né, e dá um refogado super incrível. Maravilhoso, a panela, inclusive, já tá aquecendo ali. Já tá quentinha, já vou colocar o azeite, vou colocar um pouquinho de azeite, só um fiozinho de azeite. Não precisa muita coisa. Não precisa. Agora aqui, eu coloco também um pouquinho de margarina pra dar um gostinho diferente aqui. Olha só. É uma diquinha top, né? E aí a gente coloca o frango, ó. Quem não tem o azeite em casa, pode usar o óleo normal? Pode usar uma gotinha de óleo, sim. Lembrando que o óleo tá muito caro também, chegando aí a nove reais, então usa só um pouquinho, não precisa exagerar também no óleo. E já sobe aquele cheiro, né, Tati? Exatamente. E outra coisa, se você também não quiser usar o óleo, você pode usar também só a margarina também. A margarina, sai mais em conta. Sai mais em conta e dá super certo também. Fica um gostinho maravilhoso que eu já fiz lá em casa, fica muito bom mesmo. Vai refogar ali, não precisa acrescentar água, nada disso? Não, não. Ele mesmo solta um pouquinho de água, né? Então a gente tampa aqui a panela, deixa refogar um pouco e depois aqui a gente vai acrescentar outras coisinhas pra ficar mais gostoso. Quanto tempo, mais ou menos, refogando aí? Aqui vai de uns cinco a seis minutos, porque frango é super rápido, é super prático, então vai ficar uma delícia. Qual a quantidade que tem de frango aqui, Tati? Aqui eu tenho mais ou menos 600 gramas. 600 gramas, dá pra servir quantas pessoas, mais ou menos? Aqui dá pra servir umas três, quatro pessoas. Quanto que você gastou nessa receitinha? Essa receita ficou pra mim mais ou menos uns 15, 14 reais. Com todos os ingredientes? Com todos os ingredientes, nada mais que isso. A gente falou ali agora há pouco que o quilo pode ser encontrado a 10 reais, né? Isso, eu comprei o pacote com um quilo de filé R$ 9,90. R$ 9,90. A Manu tem uma pergunta de estúdio, pode fazer, Manu. Eu vi que ela tinha cortado o frango em tirinha e parece que ele já tava com algum tempero. O que ela tinha passado no frango ali? Eu não tinha nada nele. Passou sim, ela temperou o frango, né, Tati? De que forma que você temperou? O que você usou aqui pra temperar? Eu usei, aqui eu faço um temperinho que ele contém azeite, sal, bem pouquinho sal, alho e pimenta de cheiro. E você mesma que prepara? Eu mesma que faço, porque os temperos tem muito sódio, né? Então eu mesma faço esse tempero aqui e ele dura na geladeira uns seis a oito meses. Já que a gente tá falando de economia, sai mais em conta que comprar o tempero pronto lá no supermercado? Sai mais em conta porque você sabe o que você está comendo, os temperos de supermercado tem muito sal, tem muito sódio e não é bom pra saúde. E às vezes tem conservantes acima da média. É o custo-benefício. Exatamente. Quem não tem um temperinho pode jogar um salzinho ali, se quiser colocar uma pimentinha de cheiro, calabresa, pode fazer também. A gente vai voltar com você aí no estúdio, Manu. Nosso filezinho vai continuar aqui refogando e agora a gente mostra o resultado final. Que além do frango, tem outros ingredientes. A gente vai mostrar já já quais são esses ingredientes que vão entrar pra essa panela também, Manu. Que delícia, Paty. Eu fico imaginando o cheiro que deve estar aquilo ali. Deve estar uma delícia, gente. Olha lá, que gostoso. Já fica a inspiração pra você pro almoço. Então daqui a pouquinho eu volto com a Paty pra contar e pra mostrar, né? Como que vai ficar. Tá bonito. E gostoso também, eu aposto. Aquele temperinho, hein? Já pensou com um alho, uma pimentinha de cheiro? Ai, ai, ai. Dá até água na boca, né? E eu quero saber dela. Como é que ficou? Me mostra. Manu, pensa num cheiro maravilhoso. A gente vai mostrar a finalização, inclusive agora ao vivo, olha só. Porque é rapidinho. O frango já fritou. E agora, Tati, o que a gente vai fazer? Agora aqui, como ele tá fritinho, ó, fritinho, a gente vai colocar tomate picadinho, cebola, pimenta de cheiro, pimenta dedo de moça e cheiro verde. E só despejar, misturar tudo. Dá mais uma refogada, Tati? Dá mais uma refogada. E se a pessoa quiser, pode colocar um queijo mussarela aqui por cima e tampar a panela até o queijo derreter. A gente não tem muito tempo, mas é só dar mais uma refogadinha, Manu, que tá pronto, porque a gente tem uma outra dica, um outro prato delicioso também, que é de frango com requeijão cremoso. Ela vai só tirar ali, Tati. Bora pra próxima dica, então? Bora, só quero mostrar aqui, ó. Uma... O acompanhamento. A proposta de acompanhamento, tá vendo? Esse frango você pode comer com arroz e salada ou macarrão e salada. Ai, que lindo. Perfeito, o frango é mais leve pra esse dia de calor, fica melhor ainda. Isso. Agora, e ficou lindo, né? De comer com os olhos mesmo, como a gente diz. A Tati já tá ali na panela, vou pedir pra Doc chegar lá, porque a gente vai pra nossa segunda dica, frango com requeijão cremoso, que tem segredinho, né? Tô vendo aqui a panela com açúcar, é isso mesmo, Tati? Isso, aqui vocês vão colocar um pouquinho de óleo, uma colher de sopa de açúcar para um quilo de frango. Como aqui, é só pra mostrar, né? Eu já vou colocar aqui, ó. Já tá ótimo aqui, ó. Já pode adicionar o frango. Já vou adicionar o frango temperado com o mesmo tempero. E já vou colocar aqui, ó. E vai refogar também esses pedaços de frango. Vou refogar também. São pedaços maiores, né? Diferente da tirinha. Isso, coxa com sobrecoxa, que é mais macio. Ah, aqui vai coxa e sobrecoxa. Isso. E vai deixar ele fritando, refogando. A gente já tem um preparado, inclusive, né? Já tem um prontinho. Porque a gente já adiantou, televisão é assim, a gente já tem que adiantar pra dar tempo de fazer tudo. Já tem um prontinho aqui. Ela separou aqui uma travessinha e vai tirar ali da panela. Vou tirar da panela aqui. Eu vi que essa tá na panela de pressão. Quem tiver com pressa, pode fazer na pressão? Pode. Se quiser, mas pode fazer nessa normal, que dá certo. Dá certo também. Aqui foi só pra fazer. O açúcar, deixa ele douradinho. Ai, que bonito. Douradinho, tá vendo? O açúcar deixa ele douradinho. E faz também com que ele fique bastante macio. Interfere no sabor? Dá um gostinho? Não. Não interfere. Muita gente pensa que fica doce, mas não fica. Porque é uma quantidade pequena também, né? Aí você pôs aqui, né? Aí agora, deixa eu pegar aqui o requeijão. O requeijão. Deixa eu ajudar aqui. Aí você pega isso aqui. Oi! Pode falar. Amor, é o seguinte, a bicha é rápida, gente. Olha aqui, eu gosto de gente assim. É aquela que você chega ali na hora do almoço e faz rapidinho. Você colocou o açúcar. Eu me perdi, me perdoa se eu não prestei atenção. Você não colocou nem o alho, sal, nada? Ou aquele frango tava temperado? Aí eu pus aqui, né? Aí você volta aqui. O frango tava temperado. Quando ela tá perguntando o que você colocou ali no açúcar e se o frango já tava temperado. Já tava, né? Tava temperado com o mesmo temperinho que eu temperei as tiras de frango. Isso, ela já deixou adiantado aqui por conta do tempo. Aí sobrou o caldinho do cozimento. Olha, o caldinho você não desperdiça. Joga por cima, joga por cima e aqui por cima você pode colocar cebola, azeitonas, cogumelos e levar no forno por uns 5 minutinhos até borbulhar, ploc, ploc, ploc. Vai a gosto, dá pra poder usar a criatividade. E eu já tenho um pronto ali. Vamos pegar aqui no forno aqui, Manu, ela já deixou um aquecendo. Já tem um prontinho aqui. Tem um prontinho. Rápida, já deixou tudo adiantado, porque a gente sabe que televisão o tempo não é muito grande, né? A cozinha leva um pouquinho de tempo, mas olha que delícia, que maravilhoso esse prato, Manu. Gente, olha isso. Fez o frango no açúcar temperadinho. No açúcar, refeijão, coloquei cebola, cogumelos. E aqui você pode comer o frango com arroz e salada ou somente ele com salada. Quanto tempo no forno? Não vai nem 10 minutos, super rápido. Porque ele já tá prontinho ali, é só pra dar aquela gratinada, a mesma derretida no requeijão. Muito gostoso. Esse prato aqui, mais ou menos quanto você gastou? Esse prato aí ficou em torno de uns 18 reais, porque o requeijão também deu uma subidinha. Não tem como, né? Tudo que leva derivado de queijo ali aumentou também. Dá pra quê? Pra umas 3 pessoas comerem bem aqui, né? Isso aqui dá pra umas 3, 4 pessoas. 3, 4 pessoas. Tranquilo. Mano, eu tenho certeza que a gente ajudou muita gente em casa. O preço da carne vermelha tá nas alturas, a gente já falou aqui. E o frango, olha só, dá pra brincar. Dá pra ter várias opções ali durante a semana, comer bem. Tá calor. É um prato mais leve, uma saladinha. Olha só, você come o franguinho. Marrozinho branco. Tá perfeito. Tati, muito obrigada pelas dicas. Imagina, disponha. Volto com você, Mano. Já pode fazer o almoço hoje, viu? Tati, eu amei. Amei, amei. É rapidinho. Adoro o frango. A Tati foi fantástica, meu amor. Muito obrigada por abrir sua casa, trazer essa receita. A gente sabe que não tá fácil. A gente vai subir pro YouTube, tá? O link dessa receitinha pro YouTube. Se for o caso também, Pathy, pega a receitinha direitinho com ela, que a gente pode pôr no Instagram da Record também. A gente marca ela lá, porque ela merece. Obrigada, viu, minha querida? Amei. Obrigada pela receita e deu água na boca. Ou se não deu, né?